Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Alê, se você ainda for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também. Meus amigos, esse vídeo aqui não é para terraplanista, então você pode pular, eu vou abordar algo aqui que vocês já sabem, já estão cientes disso, então vocês podem pular, tem outros vídeos excelentes aí no canal. Esse vídeo aqui é exclusivo para quem ainda acredita na NASA, para quem confia na NASA, certo? Então eu vou mostrar algumas imagens fortes aqui, mas é que é para despertar você, para despertar, aí para você ter um despertar da consciência humana, certo? Então vamos ver aqui o que é a ciência de verdade, o que é a ciência verdadeira, qual o objetivo dela, qual que é o telos interno da ciência? A ciência, como todo pensamento crítico, tem sua origem no esforço de proteger e melhorar a vida humana em sua luta com a natureza, o ambiente que a gente vive. O telos interno da ciência não é nada mais que a proteção e o melhoramento da existência humana. A ciência verdadeira tem que trazer benefícios, melhoramento para a vida humana. A ciência verdadeira tem a sua origem no esforço de proteger e melhorar a vida humana. A proteção e o melhoramento da existência humana. A ciência verdadeira tem que trazer benefícios, melhoramento para a vida humana. Caso contrário, qual seria o benefício que a ciência teria para o homem? Nenhum. Certo? Então guarde essa informação. Vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas. A cada 5 segundos, não é minutos, a cada 5 segundos morre no mundo uma criança com fome. Vocês já vão entender onde eu vou chegar. Pela Unicef, tá? Pela Unicamp. 24 mil pessoas morrem de fome por dia no mundo. E também aí com doenças relacionadas à desnutrição. Certo? Guarda essa informação também. Agora vamos dar uma olhada aqui em umas curiosidades. NASA procura megaestruturas alienígenas que possam provar a vida extraterrestre inteligente. Cartão de visitas para vida extraterrestre. Ganha nova versão da NASA. Telescópio James Webb começa a espionar outros planetas em busca de sinais de vida extraterrestre. Astrobiologia e importância da busca por vida extraterrestre. A NASA alistou 24 religiosos para entender o efeito dos alienígenas sobre nós. Estão procurando, né? NASA diz que devemos estar preparados para descobrir vida fora da Terra. É que assim, nós terplanistas, nós temos dificuldades de entender coisas burras. Sinceramente. Eu vou tentar ajudar a NASA aqui. NASA, você não precisa mais procurar vida fora da Terra. Você não precisa mais. Existe vida aqui na Terra e passando dificuldades. Crianças, adultos, idosos morrendo de fome. Mas vamos falar só das crianças. Se a NASA fosse uma instituição científica verdadeira, que buscasse a verdadeira ciência, ela não estaria procurando vida fora da Terra. Ela estaria melhorando a existência humana aqui na Terra. Protegendo e melhorando a vida dessas crianças que estão morrendo de fome a cada ano. A cada cinco segundos morre uma criança de fome. São mais de 20 mil pessoas que morrem de fome todos os dias no mundo. Você entende agora um pouco da revolta de todos nós, terraplanistas? Você entende agora um pouco? Por que nós batemos tanto de frente com a NASA? Enquanto a NASA ganha... Quanto que ela ganha? 20 bilhões, praticamente 21 bilhões de dólares por ano, cara. Tem pessoas, crianças morrendo de fome. Ela poderia usar esse dinheiro para praticar a verdadeira ciência. Melhorar a vida, não extraterrestre. Não procurar vida em outro lugar. Se tem vida aqui na Terra. Mas melhorar a vida aqui na Terra. Então aqui, estima-se que seja necessário 43 bilhões a 80 bilhões de reais para acabar com a fome no Brasil. Então você tem ali um orçamento anual de 21 bilhões, 100 milhões de reais, 21 bilhões de dólares. Transfere para reais. É mais que o suficiente para acabar com a fome no Brasil. Nós não vamos pensar só no Brasil. Use esse dinheiro para aplicar e melhorar a vida humana. Não procurar vida extraterrestre, mas melhorar a vida humana em lugares de alto risco de pessoas que estão morrendo menos de fome. Norte da África, Iêmen, norte do Brasil, o que seja. Então, que negócio é esse, cara? De procurar vida fora da Terra. Que negócio é esse de procurar vida, descobrir vida fora da Terra. Enquanto já existe vida aqui para nós cuidarmos. Já existe vida aqui. Se você acha que a NASA é uma instituição importante, me diz aí nos comentários, cite pelo menos nesses mais de 50 anos de existência dessa instituição governamental, me diz aí pelo menos 5 benefícios que ela trouxe para a humanidade ao longo dessas 5 décadas. Me diz aí nos comentários. Ela criou um travesseiro. Que porcaria é essa? Esse vídeo aqui, galera, não foi fácil de fazer. Eu tive que refazer ele várias vezes. Foi a mesma coisa que eu passei com outro vídeo aí que eu fiz. O outro vídeo foi NASA procurando água em Marte, cara. Enquanto morrem mais de 800 mil pessoas por ano de sede. Aqui no Brasil, no mundo. Aqui no Brasil é mais de 40 mil, parece. Mas são milhares de pessoas, de crianças também, que morrem de sede no mundo. Enquanto a NASA procura água em Marte, água em outros lugares. Cara, isso não é ciência, meus amigos. Isso não é ciência. Nunca foi. Nunca foi a ciência verdadeira. É pautada nisso. No esforço de proteger a vida humana. Não procura, não a procura de vida alienígena, cara. Não adianta, cara. Não adianta. As pessoas não... Por mais que esse vídeo aqui... Não adianta, cara. Quem é fanático pela NASA não desperta. Não desperta. Não adianta. Não adianta. A gente vai ficando por aqui.